E o vídeo novo Legal Galera, nós somos desafiados a passar uma noite aqui nesse local Peraí, eu tô vendo estrelinhas Eita Sai daqui Ó, nós somos desafiados a passar uma noite aqui Porque eles falam que ninguém consegue Por causa do calor Verdade, e esse calor, você me pergunta Sabe o que que é, pai? O que é? Chão e lava Ah, aqui não dá chão e lava não, cara Fresquinho aqui, o jeito que é Por enquanto não tem calor nenhum Por enquanto? Vamos aproveitar esse local, então Vou lá Já sei, então, esse desafio aqui Vamos falar pra você a verdade, meu amigo Podia ter deixado nós num lugar mais difícil Aqui vai ser fácil Toma Mas consegui? É claro Quem perder, sai Isso E... Tô certo Puta pra mim Ei, isso não valeu Eu tava só me aquecendo Nossa, eu brinquei só um pouquinho E já tá Bem quente O cara quando tá perdendo Ele fica inventando desculpas Mas aqui Pode vir do jeito que você quiser, cara Mas peraí O calor que você tá sentindo Eu também tô sentindo Ah, deve ser porque a gente começou a aquecer o corpo Mais uma quedinha É claro que eu vou É claro que eu vou Ai, ó Toma Tem certeza, cara? Sim Toma Você nunca vai ganhar do grande sem sem Toma Já perdeu, já Meu pé Tá formigando Tá aquecendo É por isso que ninguém consegue ficar aqui O calor É lava Sobe no caldo Sobe Alto Espera aí Tá subindo Vai Será que Ah, meu Deus Não vai parar de subir mais não, cara? Que que eu faço? Peraí Sobe Você vai ter que subir alto Qual é, Lucas? Vai que vem cá Vai que vem cá Você vai ter que chegar Porque eu não tô morto E morreu, não Eu não consigo Vai, tá descendo, tá descendo Tá descendo Você é sortudo, cara Você é sortudo Eu não sei se eu desço ou se eu vou pra ir Agora eu entendi Por que ninguém fica aqui Ninguém consegue dormir nesse local, não? Verdade Deixa eu continuar pra cá Eu vou passar pro outro lado Apesar que não tem lava mais Vamos descer Descer? Ah Pegue as nossas espadas E continue Calma, calma Calma E aí, cara Calou de novo Calou Meu pé que eu tô brincando Sobe 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 eu pro lugar rápido Aí era meu lugar, Lucas Cara Não dá pra ficar aqui de jeito nenhum Tomara que não soba até meus pés Aí, cara Maluca Se nós estamos brincando aqui E nós estamos conseguindo ficar E se... Como é que eu não vou dormir? Aqui na grade? Mas não dá pra dormir na grade, não Se eu cair, eu cair embaixo, cara Eita A gente já não pensou nisso? Vamos lá Vamos descer Acabou Cara, você não vai conseguir Um golpe perfeito Ih, no outro é que o golpe é perfeito Não, foi só a impressão Ah, perfeito No diafragma, perfeito Ai, meu pé Vai ser doido Que eu tô de novo Não brinca Agora eu subi alto, Lucas Vai te pegar agora Ih Será que você vai conseguir cair? Não sei Eu te ajudo, Pedro Segura na grade de cima Não é de cima? Aqui de cima? Aqui, ó Vai, sobe Eu te ajudo Vai Não vai dar, não Tá baixando, tá baixando Esse foi meu destino Tá baixando Ou deve ficar assim Verdade Pega as duas Não Não vale Valeu sim Não vale Agora eu te pego, Lucas Vem cá Vem cá Peraí O que é isso aqui? Agora eu tenho os quadros na mão Agora eu quero ver você ganha, Admin Toma Quer saber? O que? Vamos descer lá pra baixo Que eu acho que ali embaixo não tem lado igual tem aqui não, cara Verdade, vamos lá Vamos lá Deixa o like e se inscreve no canal Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá